Queridos, deixa eu falar pra vocês que o quadro Emagrecendo com a Lu já está com as inscrições abertas. E desta vez nós queremos dois homens! Dois homens de 50 anos ou mais. Então você homem que tá aí meio barrigudinho, tá acima do pês, tá com a autoestima lá embaixo, tua mulher, tua filha, tua sogra, tua mãe vive falando emagrece meu filho e você não consegue emagrecer sozinho, a gente quer te ajudar. Uma equipe de cinco especialistas, endocrinologista, nutricionista, psicóloga, personal trainer e cardiologista vai ajudar você a emagrecer de forma saudável durante três meses, tá bom? Então envia uma foto sua contando por que você merece participar do quadro Emagrecendo com a Lu e envia essa foto pro nosso e-mail vitrinelondrina.com.br Você tem 20 dias, aliás, 18 agora, 18 dias pra se inscrever. Depois disso a produção vai fazer uma triagem e quem sabe você homem de 50 anos ou mais vai ser o escolhido. Então mulher, esposa, inscreva os seus maridos, os seus pais, os seus filhos, 50 anos ou mais. Esse é o pré-requisito dois homens, tá bom?